Por que nós somos anarquistas? Nós somos anarquistas porque há vários séculos temos sido vítimas de todos os tipos de governos, que ao longo dessa tirania foi aparecendo mais um ladrão, mais um fanático, mais um assassino, mais um déspota. Nós somos anarquistas porque nós achamos que não existem razões para ser explorado e para que tenhamos de trabalhar para que um pequeno grupo de sem vergonha se torne milionários. Nós somos anarquistas porque não aceitamos nas leis que são inventadas para assassinar e sufocar o nosso grito de protesto. Nós somos anarquistas porque não acreditamos nas suas guerras, em suas pátrias ou em seus deuses. Nós somos anarquistas porque detestamos sua polícia, os seus generais, reis e presidentes. Nós somos anarquistas porque ao contrário deles sofremos com as desgraças humanas. Nós somos anarquistas porque queremos vida livre e saudável, de respeito mútuo e igualdade para os nossos filhos e filhas. Nós somos anarquistas porque não aguentamos mais ver as lágrimas de tantas pessoas boas, humildes, que têm sido enganadas geração após geração. Nós somos anarquistas porque estamos envergonhados deste sistema, em que vemos não só morte, mas fome, prisões, repressão, desigualdade e alienação, além de milhões de mentiras. Nós somos anarquistas porque conhecemos o seu poder, a sua força, seu terrorismo, a calúnia. Vocês nos assassinam, nos encarceram, nos difamam. Chamamos de terroristas algumas pessoas que dominam outras pessoas com bombas, tanques, armas, prisões, torturas e execuções, hospitais psiquiátricos e a mentira do inferno. Dizem que a anarquia é o caos, mas na sua sociedade capitalista é que vemos criminalidade, prostituição, desigualdade, destruição. E ao mesmo tempo, excesso de comida e milhões de seres humanos morrendo de fome, bombardeios e empovoados. Cidades, países inteiros, arrasam tudo com sua ganância causando pânico geral. Sua abição, seu egoísmo, sua burrice, sua cegueira e loucura pelo poder, está destruindo a você mesmo. Os seus filhos e seus netos não vão querer lembrar de você. Seu sistema está em caos porque é sustentado por mentiras, terror, artigos, códigos, leis, recompensas e punições. É por isso que somos anarquistas. Somos anarquistas para mudar essa sociedade positivamente, para que você se cure desta loucura perigosa. Nós somos anarquistas porque é necessário que haja alguém para gritar suas atrocidades, porque não temos medo, como muitos não tiveram. Nós somos anarquistas nas ruas, nas prisões, nas cadeiras elétricas, nos julgamentos e nos cemitérios. Porque ser um anarquista é ser muito mais coisa que você nem compreende, nem tem capacidade de entender. E assim nos assassinam desde séculos atrás. Nos põe a culpa e nos aprisionam. Alinhanam soldados e policiais para que vos defendam. Usa de todas as artimanhas para nos derrubar. Mas, chegam à conclusão de que, para cada anarquista que vocês assassinam, nasce outro. Não iremos lhe perdoar. Não jogaremos o seu jogo sujo. Somos aqueles que não creem em suas promessas. Dói em vocês quando defendemos a liberdade e a igualdade. Acreditamos na arte, no progresso, na educação. Não precisamos nem de deuses nem de mestres. Acreditamos nos seres humanos, na natureza, nos direitos e deveres de cada um. Queremos uma sociedade de paz, amor e respeito mútuo. Uma sociedade que não parece ser nada igual à sua. Queremos uma sociedade anarquista.